Boa tarde galerinha, aqui é o repórter nota 10 aqui do povoado do Coqueiro, município de São Bernardo Então nesse momento está chovendo muito forte aqui na nossa região do Baixo Parnaíba, município de São Bernardo Estou fazendo aqui essa transmissão ao vivo para vocês aqui do povoado do Coqueiro E nesse momento está caindo uma bela de uma chuva aqui Que os agricultores aí da região do nosso Baixo Parnaíba está de parabéns por essa chuva aqui do mês de dezembro Os agricultores estão aí animados por essa chuva, pelos plantios que vão fazer agora, pela semana agora Plantio de feijão, plantio de milho, plantio de todas as sementes Então a terra fértil aqui da nossa região é uma das terras muito abençoado por Deus Então estou transmitindo aqui esse vídeo para vocês nesse momento aqui do povoado do Coqueiro Está caindo uma bela de uma chuva e que está de parabéns aí todos os agricultores da área da agricultura Repórter Nota 10 fazendo a transmissão ao vivo e a cores para vocês aqui diretamente Do povoado do Coqueiro, município de São Bernardo, Maranhão Localizado aí no Baixo Parnaíba